Esse é o Metralha dos Beco, só o Mandelão original NJM! Tava lá, hein? Esse é o DJ perigoso, o terror do Mandela O terror do Mandela O terror do Mandela DJ Diguinho Mandelão Toca braba no paredão Toca braba no paredão Toca braba no paredão Ela põe a mão no joelho e faz cara de malvada Sabe do jeito que eu gosto Que mina abusada desce, sobe, sobe, desce Dá uma sentada, desce, sobe, sobe, desce Vai sua cavala, vai sua, vai sua cavala Vai sua, vai sua cavala Desce, sobe, sobe, desce Vai sua, vai sua cavala Desce, sobe, sobe, desce Vai sua, vai sua cavala Ela põe a mão no joelho e faz cara de malvada Sabe do jeito que eu gosto Que mina abusada desce, sobe, sobe, desce Dá uma sentada, desce, sobe, sobe, desce Vai sua cavala Desce, sobe, sobe, desce Dá uma sentada Desce, sobe, sobe, desce Vai sua cavala Esse é o DJ perigoso O terror do Mandela O terror do Mandela O terror do Mandela DJ Diguinho Mandelão Toca braba no paredão Ela põe a mão no joelho e faz cara de malvada Sabe do jeito que eu gosto Que mina abusada desce, sobe, sobe, desce Dá uma sentada Desce, sobe, sobe, desce Vai sua cavala Vai sua cavala Vai sua cavala Desce, sobe, sobe, desce Vai sua cavala Ela põe a mão no joelho e faz cara de malvada Ela põe a mão no joelho e faz cara de malvada Sabe do jeito que eu gosto Que mina abusada desce, sobe, sobe, desce Dá uma sentada Desce, sobe, sobe, desce Vai sua cavala Desce, sobe, sobe, desce Dá uma sentada Desce, sobe, sobe, desce Vai sua cavala